Música Não percam os Jogos Mundiais Indígenas, então o que está acontecendo agora é uma coisa realmente... Se existem coisas imperdíveis, essa é uma delas. Eu acho que é uma delas porque não sabemos quando teremos outros, né? Para você conhecer um pouco da essência humana na sua base mais simples, né? E ao mesmo tempo mais complexa, porque o que vem por trás disso é um sentido maior de espiritualidade, um sentido maior de integridade, né? Então venham para cá, venham conhecer, venham para os Jogos Mundiais Indígenas, você não está perdendo nada, mas pelo menos eu estou ganhando muito com isso aqui. Música Música